Como era o guarda-roupa de uma princesa na época de Bridgerton, ou seja, da era georgiana? Ela precisava mais do que um mantoá para estar devidamente vestida. Das muitas camadas inferiores aos diferentes trajes para cada atividade diária, seu guarda-roupa estava realmente cheio. Temos um registro maravilhoso disso em 1787, quando Harriet Johnson, de 14 anos, criou nove fantasias diferentes para sua boneca de papel recortada, todas baseadas nos vestidos da rainha Charlotte. Harriet realmente entendeu a importância de ter o conjunto certo de roupas, e sua boneca não teria ficado envergonhada entre as outras mulheres da sociedade. Suas roupas incluíam duas vestes semiformais à la Anglès, que seria o corpete fechado com saia aberta para mostrar a nágua por baixo, um caraco matinal elegante, que é a jaqueta curta, e uma saia, um redignote do ar livre, que é o casaco de equitação masculino, um conjunto do ar livre de inverno com grande envoltório, e a manga de pele, que é um aquecedor de mãos, um vestido interior simples, um roupão semiformal à la Circa Senne, que é um vestido com saia assimétrica, um vestido de luto e um mantoá da corte. Para manter todas essas roupas parecendo e cheirando perfeitas, camadas de roupas íntimas eram cruciais. Elas ajudavam a apoiar as enormes saias e moldar o corpo para as linhas da moda, mas completamente não naturais. De manhã, uma princesa começava o seu processo de se vestir com uma longa camisa. Esse vestido branco, simples, como uma camisola, era basicamente sua calcinha, a primeira peça de roupa em contato direto com seu corpo. Elas eram geralmente feitas em linho ou algodão muito fino, e uma senhora da moda podia apará-las com rendas ou bordados com seu monograma. Em uma época em que o banho não era uma prática habitual, trocar sua chemise diariamente ajudava a manter algum grau de frescor. Elas também protegiam as roupas externas caras das secreções corporais. Muitos dos têxteis elaborados, especialmente os tecidos ou bordados com fios de metal, não podiam ser lavados. Então, a melhor maneira de mantê-los limpos era impedi-los de tocar na pele. Em seguida, vinham duas ou mais camadas de anáguas, que proporcionavam calor e volume. Elas geralmente eram feitas de linho grosso ou lã, e dependendo de quantas camadas você usava, elas poderiam se tornar bastante pesadas. No topo, os suportes de linho, um antecessor do espartilho, reforçados com tira de osso de baleia, moldavam o tronco na forma de V desejada e forçavam os seios para cima. Eles também criavam uma base rígida para o vestido a ser organizado. Surgiu-se um belo bolso de tecido, às vezes decorado com belos bordados, amarrado ao redor da cintura. Isso agia como uma espécie de bolsa, onde a senhora podia carregar todos os seus itens essenciais em uma ou duas cartas secretas. Em cima da camisa, anáguas e bolsos, colocavam-se os aros, feitos de linho e endurecidos com osso de baleia ou cana. Suas formas e tamanhos evoluíram de acordo com as silhuetas em mudança, em um momento quadrado e depois plano para volumoso. As meias foram as próximas, protegidas por ligas de fitas acima ou abaixo dos joelhos. Elas eram feitas de algodão fino, de malha seda ou lã, e geralmente tinham laços delicados que eram tricotados ou bordados em cores brilhantes ou contrastantes. As meias também podiam ser caras e até mesmo as princesas deveriam fazê-las durar. As filhas de George II só podiam ter 12 pares a cada dois anos. O movimento oscilante das saias rígidas muitas vezes dava o vislumbre das belas meias e sapatos a um observador surtudo. Uma vez que todas essas camadas estavam feitas e colocadas, uma senhora era finalmente considerada desvestida, ou seja, pronta para usar seu vestido. Os acessórios também ocupavam lugar especial no guarda-roupa de uma mulher rica, principalmente sapatos. Senhoras da moda usavam sapatos pontiagudos de saltos feitos de sedas finas, como damascos e brocados, que muitas vezes eram decorados com traças de ouro ou prata e fivelas e joias destacáveis. Suas sedas não precisavam combinar com o vestido, exceto em ocasiões muito formais, e, portanto, podiam ser usadas repetidamente em diversos conjuntos. O mesmo eram as fivelas. Um paro era suficiente para enriquecer muitos sapatos. Esse calçado frágil não era destinado às mulheres trabalhadoras ou destinado a ser usado no ar livre. Nunca sobreviveria essa combinação mortal do clima britânico e ruas não pavimentadas. Para proteger seus lindos sapatos, você podia usar patens, solas de plataforma de madeira que estavam amarradas aos seus sapatos e ajudavam a levantá-los do chão sujo. Embora protetores, eles eram bastante desagirtados e mais adequados para a curta distância entre a porta e a carruagem. Para uma caminhada, uma senhora estava melhor equipada com botas de couro simples ou sapatilhas. Em casa, as senhoras também usavam chinelos, uma mula sem costas feitas de seda decorada com bordados e rendas. Eles eram delicados, femininos e bastante sexys, muitas vezes podendo ser encontradas em muitas pinturas rococó, especialmente aquelas que retratam cenas íntimas de senhoras tomando banho. Finalmente, havia uma infinidade de guarnições, como babados de renda, fitas, penas e flores artificiais que poderiam ser usadas como enfeites adicionais. Eles eram adicionados no final do processo. Você podia transferi-los de um vestido para outro e organizá-los em diferentes combinações para mostrar o seu bom gosto e estilo individual. Eles também criavam a ilusão de que você possuía um número maior de vestidos. Embora princesas e cortesãs tivessem muito mais roupas do que as mulheres comum, as roupas ainda eram extremamente caras. Outro truque para manter seu guarda-roupa fresco foi alterar constantemente seus vestidos para novos estilos. Dessa forma, você podia continuar usando os tecidos preciosos por muito mais tempo, sem que eles parecessem antiquados. E você pode ver no vídeo extra que tem aqui o 360 de um sapato e de um vestido da era georgiana. e de um vestido da era georgiana.